Folha BR, Fungano no Cangote da Notícia, estamos aqui com a dona... Lalinha. Dona Lalinha aqui da quebrada do Justino aqui. Como que é o nome dessa rua? É Rua dos Imigrantes. Rua dos Imigrantes? Isso. O que que tá acontecendo aqui? Ó, o que tá acontecendo aqui é que antigamente não tinha asfalto aqui. Certo. Aí que a gente pediu pra arrumar, ninguém fez nada. Aí meu marido foi, gastou 600 reais de asfalto aqui na rua, pra melhoria da turma e por causa do rapaz ali. Quer dizer, esse pouco asfalto que a gente vê, o que veio aqui, foi o que sobrou da máquina que passou e arrancou. Passou e arrancou tudo. E quem tinha colocado foi o seu marido. Foi meu marido. Do próprio bolso ele colocou pra ter acesso até a garagem. Isso, exatamente. A prefeitura veio e arrancou? Veio e arrancou, ninguém pediu pra arrancar nada, você entendeu? A única coisa que tinha que fazer era tapar os buracos, que tinha realmente uns buracos feios, né? Certo. Era pra fazer reparo, né? Não esse estrago, né? Isso, mas ela veio e arrancou o resto que tinha. E aí ficou aqui, ó. No domingo isso aqui tava um caos. Quer dizer, qualquer garoa que dá aqui, o carro não sobe? Não sobe jeito nenhum. E outra coisa, a gente foi subir com o carro aqui, ó. Tava uma lama, mais uma lama. O carro manobrou no meio da rua ali, quase bateu naquele poste ali, ó. Pra você ter uma noção. Falei, nem tenta. E a prefeitura perguntou pra vocês? Não, não tem. O que já chegou aí, colocou a máquina e empurrou? Já foi lá no cantor, nem pediu pra ninguém, nem perguntou se podia fazer alguma coisa, se tinha que fazer alguma coisa. Não pediu autorização, nada. Não pediu opinião da população, nenhuma. Quer dizer, agora quando chove, e assim ficou? Não vieram aqui jogar pedra, nada? Assim ficou. E tem um senhor ali de prova, ó. Ele tem que descer pro hospital todo dia, que ele tem problema de câncer, problema de bronquite. Ele foi descer com a moto aqui esses dias que ele tava passando mal, no dia de chuva. Ele falou que a moto quase vai parar lá embaixo com ele, na garupa. Quer dizer, o Justino tá abandonado, né? Tá abandonado. É só por Deus. A gente tá precisando, eu tô correndo atrás desde ontem. Não é só eu, a maioria das pessoas tá correndo atrás por causa dessa estrada aqui, que é prioridade. A gente paga imposto no outro. É obrigação deles tá vendo. O que você acha dessa situação, hein? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. O único lugar que tinha que arrumar é mexer nas estradas, mexer em geral, fazer uma coisa bem feita. A entrada da cidade tá um caos. Lá que era pra mexer, ninguém mexe. Agora, frente de, sabe, frente de padaria, essas coisas, todo mundo mexe, todo mundo arruma, né? Mas a gente não usa lá. O Justino tá esquecido? O Justino tá totalmente esquecido, pelo amor de Deus. Se essa prefeita precisar de mais um votinho pra ela ficar mais quatro anos, a senhora dá um votinho? Depender de mim, ela não ganha, mas nem pra comprar um doce. Vou ser bem franca pra você, viu, Guto? Se ela precisar de um votinho seu, você não dá, não? Mas nem pra comprar um doce, pra nada. Eu tô, sabe, horrorizada com ela. Vou ser bem sincera. A senhora já foi na prefeitura reclamar sobre essa situação aqui? Já fui. Ficaram de dar uma olhada ontem, ninguém olhou nada, ninguém apareceu. Fui hoje de novo, a moça falou assim, é, mas mandaram passar a máquina lá, depois fica reclamando. Eu falei, eu não pedi pra ninguém passar a máquina. A senhora foi atendida dessa maneira? Dessa maneira. Como que ela falou? Pediram pra passar a máquina lá. Eu falei, mas eu não pedi pra passar a máquina lá, ninguém pediu pra passar a máquina. Pediram pra passar a máquina lá, depois fica reclamando. Eu falei assim, ninguém pediu pra passar a máquina lá, moça. Portanto é isso, gente. E sem contar aquele lixo ali, né? É aquele lixo. Olha só, a gente dá... Olha a situação daquela lixeira, né? Você vê, ó, você pode ir lá... Olha isso, rapaz. Ele falou assim, depois de mandar ele vir aqui, vou confirmar. Ele tá lá, Guto, tá com problema de câncer, você entendeu? E não consegue ter acesso aqui ao carro? Não consegue, se for pra ele descer aqui, ó, ele não aguenta, ele não aguenta andar. For pra subir carro aqui, não sobe. E como que vai levar esse coitado na ambulância? Vamos fazer pra ambulância aqui pra socorrer o coitado? Tá feito um apelo aí. Tá? Aqui na rua dos imigrantes, aqui no Justino. Tudo bem, rapaziada? A gente ia colocar no asfalto daqui, Guto, daqui de cima até lá embaixo, você entendeu? É, tirou e ficou na terra agora, né? Ficou na terra. É isso aqui? Tudo era o asfalto que tinha? Era asfalto. Isso aqui tudo era. Aqui a gente ia feito uma lombada porque a água cai aqui, ó. Certo, pra fazer o fluxo da água aí do outro lado, né? Pra valeta, né? A gente vivia cuidando. Certo, vocês faziam a manutenção e tudo. A prefeitura veio e estragou. Em vez de mim arrumar, estragou. Exatamente. Piorou a situação, né? Nossa ideia da prefeitura. Debaixo de chuva, várias vezes, vindo aqui, ó, de cinco pistas, valeta aí, tirei os lixos aí, porque a água passava no meio da rua, pra desviar. Debaixo de chuva, eu sendo mulher. Agora, ninguém vem fazer isso. Agora, pra estragar o que a gente gastou, seiscentos de pau, que não é, não sai de graça, só Deus sabe como a gente consegue esse dinheiro. O que a senhora quer, dona Lalinha? A senhora quer que a prefeitura venha aqui arrumar isso aqui? Por favor, se puder fazer isso. Arrumar o que eles estragaram? O que eles estragaram, arrumar a rua, poxa, joga alguma coisa boa ou joga um próprio asfalto. A gente não gastou do bolso da gente, seiscentos de pau? Por que você não pode fazer mesmo jogar um asfalto aqui? E aquele lixo ali, fica assim sempre? Direto, é direto, isso aí é direto, isso aí não é novidade pra ninguém, a gente tá cansado. Nossa, mas rato ali deve ser. É, é rato, é tudo que você imaginar ali, até cachorro morto já foi encontrado. Tudo bem, então, tá feito o seu apelo, tá indo pro site. Muito obrigada, viu, a gente agradece e agradece eles também, se puder fazer alguma coisa aqui pra gente. Tá feito o seu apelo. Mais uma vez a gente pede, dá um jeito na entrada da cidade, que aquilo lá não é situação, os turistas vêm aí e veem a cidade desse jeito, é uma cidade pequena. É vergonha, né? Não é verdade? É uma vergonha. Então não precisa mexer no que tá quieto, aqui era só fazer uns reparos ali, uns burafos ali, agora vem, tira tudo do asfalto e fica assim. Não dá. Eu acho que a gente tem que defender o meio ambiente, a gente tem que ter uma cidade limpa e esgoto tratado é saúde. Lixo tratado é saúde. O Paulo falou e eu sempre repito. Na superbiografia médica tá escrito, 63% da doença vem da água e vem do lixo. Então se eu tratar o lixo e tratar a água, eu vou ter 73% menos de gente doente. Eu vou ter gente mais feliz, eu vou ter gente com melhor disposição pro trabalho e eu vou ter uma economia. Fala muito, fala muito, fala muito.